Nesse último domingo, equipes da polícia militar que estavam de plantão receberam aí um chamado e foram até a região central de Anápolis, onde uma mulher estava sendo esfaqueada. Chegando lá, a equipe do tenente Maurício constatou o que estava acontecendo. Era uma tentativa de homicídio. Tenente, o que aconteceu? O que vocês depararam ali? Na realidade, fomos informados que um homem estava de bicicleta, ele estava esfaqueando uma mulher. A equipe deslocou para lá. Quando o indivíduo percebeu a aproximação da viatura, ele se invadiu do local. A prioridade é socorrer a vítima nesse momento. Foi acionado o SAMU, que esteve no local e encaminhou a vítima para o hospital. Quantas facadas ela levou? Aproximadamente cinco facadas, segundo informações. Perfurou quais órgãos? O mais importante foi o abdômen. Foi uma facada só do abdômen e o restante foi em partes não fatais. A polícia chegou a acompanhar todo o atendimento? Ah, positivo. Foi... aguardamos a chegada do SAMU, que a encaminhou para o hospital. Vocês localizaram o responsável? Não foi possível. Foi feito diligência, porém, o indivíduo se encontrava de bicicleta. Bicicleta fica mais fácil a fuga, devido à facilidade, né? E ele pode entrar na contramão, subir canteiros e entrar em lote, pau-deio e, de repente, jogar bicicleta por cima do muro. Aí fica difícil a localização. Mas a prioridade é salvar vidas. Esse é o objetivo da Polícia Militar. É claro que nós fizemos diligências, porém, até o momento, não conseguimos êxito na localização do autor.